Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elton Carvalho, aqui do canal Alternativa, mostrando pra vocês aqui a bananeira. Olha aqui, deu uma limpada nela aqui por dentro, por quê? Pra pegar sol, né? Aí pra entrar o sol, eu vou mostrar pra vocês um cacho que eu tenho aqui, vou derrubar ele também, né? Vou mostrar pra vocês. Tem que limpar lá em cima, pra entrar um sol aqui, pra que cresça bem, né? Aqui, as mudas aqui, né? Olha aqui a bananeira, tem outro cacho aqui, né? Olha aqui. A banana, né? Teve a sua origem no sudoeste asiático e no oceano, no oeste pacífico, né? Possivelmente ela é plantada há mais de 4 mil anos na Índia, pessoal. Olha só, na Malásia, na Filipinas, né? Os indígenas, né? Eles já cultivam a banana quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Então, os índios já cultivavam a banana, né? Bem antes aí dos portugueses chegarem no Brasil. Mas, industrialmente, né? E como a gente conhece aí, a banana, ela começou a ser vendida, né? Assim, no comércio, assim, dessa forma no Brasil, né? No início, né? No início agrícola, iniciou-se em 1820, né? Eu vou derrubar essa banana aqui, pra vocês verem aqui como ela tá, tá vendo? Já tá até madura ali, ó. Vou pôr ela aqui no chão pra gente ver e mostrar pra vocês como que faz aqui pra derrubar um pé de banana aqui. Beleza? Bora! Então, vou usar o facão aqui, pra cortar aqui e mostrar pra vocês. O que que acontece? Eu mesmo, antes de saber disso, cortava errado, pessoal, a bananeira, ó. Cortava ela mais embaixo, olha lá. Tá vendo ali uns que eu cortei aqui anteriormente? Mais embaixo. Mas o certo pra você cortar é mais em cima aqui, ó, tá? Aqui, ó. Em cima da sua cabeça aí, você corta, tá bom? Por quê? Porque esse caule aqui vai servir de alimento pras próximas mudas que vão estar aqui, tá bom? Então, bora cortar ele aqui, mas em cima. Nunca mais corta embaixo. Aqui, pessoal, não é uma regra, ó. Mas eu amarrei uma corda aqui, como tá próximo do muro, né? Vou cortar ele mais em cima e já vou puxando ele aqui, né? Pra não cair no muro aqui e acontecer uma coisa indesejável, né? Além de amarrer a corda, né? Vou cortar ele bem aqui. Bora lá. Aqui, daqui. Cortei um pedacinho aqui. Tá quase cedendo. Puxado pra lá. Vai cair, vai cair. Repara o facão, não, que tá de dó. Mas é bom que pelo menos não acontece nenhum incidente. Opa, 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 opa. Parou, parou, parou. Não queria que ele dobrasse todo. Mas caiu. Bora ali ver. Caiu aqui o caixa. Olha que beleza. Olha aqui, como tá unido. Agora aqui, pessoal, já cortando ele aqui, né? Vou fazer, vou colocar... Vou deixar ele aqui e vou tirar só esses caixas que já tá madurando e deixar esses outros aqui. Por quê? Porque se eu cortar o caixa aqui agora, vai começar a madurar tudo de uma vez só. Essa banana aqui, ela madura muito rápido dessa forma. Aí agora aqui, vou despencar essas primeiras pencas aqui, tirar elas, né? E deixar o caixa aqui, beleza? Então tá aqui. Vamos ao caixa. Opa, aqui já sai do bananinha madurinha. Olha que beleza. Linda, linda, linda. Olha só aqui. Tá até pregadinha. Então é isso, pessoal. Obrigado por participar do vídeo aí. Dá um like, se inscreva no canal. Acompanha a gente aí. Nosso projeto aí na chácara. Valeu, obrigado.